Abertura Não, não, ninguém se liga Ele só fala, não vai se importar Ela faz o destino dela Nasceu pra mim, o céu vai tocar Ela faz o destino dela Ela sabe onde chega E na roça não é o amor Só o amor, só o amor, só o amor Tem um brilho no olhar Faz a minha encher de dor Só o amor, só o amor, só o amor Mãozinha, pãozinha Oh, 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 oh Uhul Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quando baixo, por onde sentimos? Oh, 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 oh Eles vão falar, não vai se importar Ela faz o destino dela Mas eu quero falar, você vai voltar Ela faz o destino dela Ela sabe antes de chegar Que você vai falar, então vai voltar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Oh, 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 oh Wow Tchau!